Fala galera da Rodaça, tudo bem com vocês? Luiz Eduardo Pucca, São Luiz do Maranhão Nordeste Brasil. Eu nem tinha esse bordão, né? Mas o inscrito falou, rapaz, e o bordão? Tu não botou no vídeo? Pronto. Tá batizado o bordão aí, beleza? Galera, hoje nós vamos falar de Rádio PX, né? É mais conhecido como Rádio PX, mas é Rádio do Cidadão, né? E uma norma que foi criada, uma lei foi criada, uma norma que foi criada nos anos 80, né? 1980, se não me engano, liberando o cidadão comum, cidadão de bem, pessoa física, né? Também utilizar o serviço de Rádio Comunicação, certo? Galera, o Rádio PX, ele é muito utilizado por nós, caminhoneiros, motoristas de caminhão, no Brasil inteiro, né? E aí, existe uma certa polêmica a respeito da utilização desse tipo de serviço de comunicação. Beleza, mas antes de mais nada, né? Você que não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, né? Inscreva-se no canal da Rodagem, né, galera? Você que está chegando agora, né? Se inscreva no canal da Rodagem, né? A gente está chegando a 5 mil inscritos e você vai fazer parte desse crescimento junto com a gente, beleza? Não esqueça de deixar também o seu gostei no vídeo, tá? Importante para a gente. Não custa nada clicar nesse positivozinho que tem bem, gostei, tá? Para o YouTube mandar esse vídeo para outras pessoas também que queriam saber sobre esse conteúdo de Rádio PX, beleza? Então, vamos lá, né? Já deixou o gostei, se inscreveu no canal, então tudo certo. Galera, o Rádio PX é um serviço muito utilizado por nós caminhoneiros, né? E é um serviço importantíssimo, né? Por quê? Porque a gente sabe, né, que nem em todo lugar, principalmente aqui para o eixo norte, nordeste e tal, a gente tem uma deficiência grande do serviço de comunicação, de telecomunicação e de rede móvel, né? De celular, de comunicação via celular. Ou seja, funciona mais nos municípios sede, né? Em alguns povoados vai funcionar e tal, celular, rede celular, então... Então, tem essa precariedade do serviço de telecomunicação. O que que acontece? Por que que o Rádio é importante nessas horas, né? Porque vai que de repente acontece um problema no teu caminhão, tu fica no prego em algum local, entendeu? Então existe uma certa iminência de assalto, alguma coisa do tipo. Você vai lá, pega teu rádio de comunicação lá, teu rádio PX e começa a falar na frequência 5, que é a frequência universal, né, que a gente chama. Então você começa a falar lá, é galera e tal, quem que tá por aí, meus amigos e tal, quem que tá no QAP e tudo, entendeu? Eu tô aqui sofrendo aqui uma tentativa de assalto, tô aqui no quilômetro tal, próximo a tal município. Alguém avisa a polícia aí, alguém que tá mais próximo de um posto policial avisa a polícia e tal. Beleza? Ou então você tá no prego, né? Você passa um serviço de comunicação aqui, uma comunicação pra galera que tá lá, né? Daquela redondeza, né? Você pega e fala, galera, quem é que tá por aí no QAP e tal e tudo, né? Fala teu QRA, né? QRA, quem não sabe, galera? É QRA, né? A gente chama, é nosso apelido, né? Na rodagem, certo? Que é o QRA, né? Então o rádio PX é muito importante, galera. Muito mesmo. Você tá numa situação ali no meio do nada e tal, sem comunicação, sem rede celular, o que você faz? Pega teu rádio lá e diz, e aí, quem é que tá no QAP, galera? Bom dia, quem é que tá no QAP por aí? Quem é que tá aí no 5, quem é que tá no 5ão aí e tal? Dá a força aqui pra mim, eu tô no bitrem, assim, 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 placa tal. Tô no prego disso, daquilo, aquilo outro. Tem alguém perto aí do município mais próximo, ou do povoado mais próximo, que tem assistência, que tem um mecânico, que tem alguém pra vir aqui e me dar um suporte. Pessoal, é um ótimo serviço de telecomunicação. Esse é o melhor serviço de telecomunicação que tem na rodagem, certo? Então, vamos agora falar sobre essa questão da polêmica, né? Que eu tava falando pra vocês, certo? Galera, é o seguinte. Existem estados, né? Como é uma lei federal, uma norma federal, Então, quem tem rádio, PX, seja PX ou Amador, tem que se cadastrar no site da Anatel, né? Fazer um cadastramento lá e pagar algumas taxas, né? E tal, pra poder ficar utilizando esse tipo de serviço. Inclusive, em alguns casos tem que ter fiscalização, né? Principalmente quando é estação fixa, né? Por exemplo, na tua casa, né? Vai alguém fazer a fiscalização em loco pra ver se tá tudo ok e tal, tal, tal. Eu não sei se os caminhões também tem que fazer essa fiscalização. A gente tem que levar o caminhão em algum posto. Quem souber aí, galera, coloca aqui nos comentários e tal, né? Já ajuda a gente com essas informações aí sobre PX, a galera que tá mais enterada. Você, meu amigo caminhoneiro, que já registrou o teu rádio, né? Que já se cadastrou no site da Anatel, que já anda com o teu rádio já liberadinho aí. E passa a informação pra gente aqui qual é o trâmite, né? Deixa nos comentários aí, beleza? Dessa força pra gente aqui no canal da rodagem, beleza, galera? Então, meus amigos, a maioria dos caminhoneiros, inclusive eu já andei com o rádio sem estar devidamente cadastrado lá no site da Anatel, entendeu? Eu tenho o rádio PX, né? Tenho esse modelo aí, ó, Voyage VR94M. Tirei do caminhão, já tá com os dias, né? Porque ele quebrou o cabo do PTT, eu tenho que mandar arrumar ainda e tal. Mas eu utilizo aqui no Maranhão, mas não me cadastrei ainda. Vamos dizer assim, mas eu prefiro, eu preciso me cadastrar ainda, né? E tenho intenção de me cadastrar, certo? Então, o que que acontece? A maioria da galera usa sem esse devido cadastramento. Em alguns estados aqui, principalmente aqui na região Nordeste, né? Eu já ouvi falar que existem pessoas da PRF, né? Existem postos da PRF que fazem a fiscalização e que eles mandam tirar mesmo o rádio. Inclusive, em alguns casos, até fiquem com o rádio apreendido. O rádio fica apreendido, né? Esperando documentação e tal. Eles pedem nota fiscal e tal. É um inferno, isso. Então, se o teu rádio não tiver cadastrado lá, se você não tiver o teu documento de liberação para te usar, é uma dor de cabeça, uma complicação. Eles vão querer ficar com o teu rádio, o teu rádio fica retido e tal. É a maior história, entendeu? Aqui no Maranhão, eu nunca vi acontecer esse tipo de fiscalização, né? Se vocês já passaram por alguma fiscalização desse tipo aqui, deixa nos comentários também aí para a gente estar conversando sobre isso, para a gente estar sabendo onde foi e tal. É sempre bom a gente estar por dentro dessas informações. Beleza? Mas, o que eu digo para vocês fazerem? Se cadastrar. É a melhor coisa que você tem que fazer. Só que assim, eu não sei se é verdade, mas eu já ouvi falar muito na rodagem que existem modelos de rádio que são liberados. Por exemplo, esse modelo do Cobra, né? O pequenininho, mais conhecido, que a gente chama de Cobrinha, diz que esse é liberado, né? Para você se cadastrar lá. Diz que ele está na lista dos rádios que é permitido, vamos dizer assim, para cá para o Brasil. E o VR94M, né? Que é o Voyage, ele é Paraguai, esse que eu tenho, né? O Iachinês, não sei. Esse aqui foi comprado do Paraguai. Eu não sei se ele está na lista, galera, lá. Mas, eu vou até dar uma pesquisada, ver se eu encontro a lista, né? De rádios permitidos, né? Vamos dizer assim, para cadastramento. Existem alguns aí que eu sei que são proibidos. Rádios de alta frequência, rádios que vão buscar longe, que vai em outros países aí e tal, já vi. Então, em outros estados bem longe e tal. Então, esse tipo de rádio, eu não sei se é liberado, né? De acordo com a legislação local. Beleza? Mas, o grande lance é você se informar. Se informe se o seu rádio aí é liberado e tal, para rodar aqui no Brasil e tudo, para você se cadastrar lá no site da Anatel. E aí, faz o cadastramento e roda à vontade, né? Eu sei que a maioria não faz isso, né? Acaba rodando mesmo na sorte. Se perder, perdeu. Mas, não custa nada a gente tentar, né? Eu vou fazer isso aqui com o meu. E, quando eu conseguir cadastrar, eu vou me informar se o meu VR94 pode ser cadastrado. Se eu conseguir, eu vou informar vocês aqui. Faço um vídeo e digo para vocês como é que foi que eu fiz. Beleza? Logo, logo eu vou estar fazendo isso. Primeiro, eu vou mandar consertar o rádio, né? Eu vi que lá em Grajaú, se não me engano, tem um rapaz lá que conserta. E eu tenho que mandar consertar primeiro o rádio para poder tentar fazer esse cadastramento, beleza? Mas, enquanto isso, né? Eu sei que a galera está rodando mesmo com o PX aí. Todo mundo tem, principalmente quem roda na safra do grão, né? Galera aí. Todo mundo que roda de noite, principalmente, é bom rodar com o PX, né? Quem anda em locais perigosos, né? Também é bom andar com o PX, né? Galera que anda em trecho de fazenda, é muito importante. Para quem anda em fazenda, nossa! É um equipamento primordial, um equipamento que não pode faltar, galera, no teu caminhão, tá? Você que anda em áreas descampadas, né? De pouco povoado e tal. Então, é sempre bom ter o rádio de comunicação para a gente estar se saindo de diversas situações com mais facilidade através da comunicação, né? Se comunicar, galera, é vida, né? Se comunicar é a maneira mais fácil de que tem de você resolver todo tipo de problema, certo? Então, tá aí, né? Esse é o vídeo falando sobre esse importante equipamento, né? Para nós, motoristas de caminhão, né? O rádio PX, certo? Que tem essa questão, né? De se cadastrar para andar legalmente, né? Mas a galera usa à vontade aí. Existem muitos estados que a polícia não dá nem bola, né? Que o pessoal não vão mais nem atrás disso e tal. Entende que isso é uma ferramenta muito importante para o caminhoneiro, né? Entende que o caminhoneiro é o cidadão de bem, que ele utiliza essa ferramenta para se comunicar, para se proteger, né? Também para poder utilizar da melhor maneira, né? A interpretação que eu quero falar para vocês, que o caminhoneiro não utiliza para estar fazendo coisa errada, né? E tal. Beleza? Então, se você gostou desse tema do vídeo, né? Não esquece de deixar o joinha no vídeo, certo? Vou começar a pegar um pouquinho no pé de vocês com a questão do joinha, porque muita gente assiste o vídeo e não deixa o joinha no vídeo. Não clica nesse botãozinho aqui, ó. É só clicar nesse botãozinho positivo, tá bom? Que o YouTube entende que o vídeo está sendo bastante assistido e sai passando para outras pessoas, tá bom? Se inscreve no canal, tá? E não deixa de acompanhar os vídeos aqui do canal da Rodade. Beleza, galera? Fiquem todos com Deus. Segunda-feira eu estou voltando às estradas e vai ter muito vídeo aí para a galera que gosta dos conteúdos do município, dos municípios maranhenses, tá bom? Um abraço para vocês aí. Tudo é bom! Tchau! Tchau!